A Look for Tech Celeste vê a reportagem da Tânia fazendo a família de Otto de refém e fica em choque. Poliana tenta mostrar o lado bom da vida e convencer Tânia de que ela tem algo bom dentro dela. Otto recomenda a Tânia liberar Poliana e João no lugar dele e de Luísa, mas Cobra não concorda e libera o casal. Gael é aprovado para o Sub-15 do Juventus. Poliana diz a Tânia que a perdoa. Tânia alega que está guardando o melhor para o final. Davi declara para toda a família que recebeu uma proposta de trabalho em Brasília e pergunta aos filhos o que eles acham. As crianças não gostam da ideia por conta das amizades e Helena tem crise de raiva. Pinóquio usa sua energia para abrir o laboratório. Sara escapa e vai ajudar a família. Pinóquio descarrega. Sara ataca Tânia. Poliana e João fogem, mas Poliana volta para casa e Otto vai atrás. Tânia fica cara a cara com a polícia. Poliana tenta dar amor a Tânia e ajudar com conselhos, alegando que ela é uma mulher forte e pode usar isso para se reconstruir. Luke 2 foge do local. Luke 2 foge do local.